Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem não ia conversar, sabe de mim. Hey nerd, tranquilo, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. É, mas cara, muito obrigado, porque quando teve a crise aqui sinistra, no dia seguinte, a gente se falou, e você me estendeu uma mão ali que você me salvou de um... O abismo financeiro seria muito maior se você não tivesse me ajudado com uma grana expressiva naquele dia seguinte ali, que foi meio que a diferença, eu acho, entre a maneira que a gente conduziu um pouco mais branda e conseguindo segurar a galera e detonar todo mundo e ver o que ia acontecer, não sei o que. Então, realmente, aquela grana que chegou ali pra gente por meio de vocês, cara, fez toda a diferença e eu sou muito grato não só por isso, mas acho que esse daí, porque assim, não é nem uma grana que eu vou botar no meu bolso, é, na verdade, uma grana que eu vou usar pra segurar as paradas aqui e, pô, salvo mesmo. Obrigado, pronto. Mas, cara, isso é a prova, cara, de que quando você é um cara que ajuda os outros, às vezes você... É muito possível que isso daí não volte pra você. Mas, em alguma de necessidade, cara, de onde você menos espera isso, essa ajuda pode acontecer, porque já me ajudaram lá atrás. Por isso que eu sou uma pessoa que eu tento, pelo menos, ajudar os outros, porque em alguma de necessidade, cara, vai ter, assim, aquele momento que você tá sozinho, ninguém mais quer te ajudar e alguém vai aparecer e vai te estender a mão. E, às vezes, é de onde você tá menos esperando, porque você ajudou a pessoa num cenário onde você nem imaginava. Então, eu acredito que isso daqui é bom, entendeu? As pessoas, geralmente, não gostam de fazer isso, eu acredito pra caramba. Então, assim como eu te ajudei, eu fiz isso porque alguém me ajudou. Entendi, tá bom. Então, acho que é um ciclo isso daí, cara.